Pessoal, vocês sabem diferenciar o kimono de trançado simples e trançado profissional no jiu-jitsu? Então, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar qual a diferença de cada um desses e também vou dar exemplos com alguns kimonos que eu tenho tanto o trançado simples como o trançado profissional Então, já conferiram a sequência que eu vou falar sobre cada detalhe, qual a diferença de um em outro Vamos para o vídeo Pessoal, quando eu falo de kimono, trançado simples ou trançado profissional O que eu quero falar, tem dois estilos de kimono Não é só um estilo de kimono, o outro estilo de kimono O que eu quero falar nisso, o trançado simples costuma ser mais leve Ele não tem um trançado tão grosso Na sequência, eu vou falar sobre cada um dos dois e depois vou dar exemplos com os meus próprios kimonos Vou mostrar para vocês os detalhes e tal Mas vamos aqui na teoria primeiro O simples, pessoal, ele é mais recomendável por aqui Lógico, você pode treinar jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu, com kimono, trançado simples Mas ele está mais sujeito a rasgos, pessoal Porque na composição dele, ele não tem tantos reforços, melhor dizendo, como o trançado profissional tem Assim, ambos estão certos para as suas áreas, entendeu? Se você quiser usar um trançado leve no jiu-jitsu, você pode usar Não é considerável por quê? Porque ele vai ter uma vida 8 e pouca Ele vai rasgar rápido, entendeu? Do que o trançado profissional Mas qual é o ponto que eu quero chegar? É explicar a vocês o que são ambos Igual eu estava conto no ano É quanto no ano que eu estava falando O trançado simples Um detalhe também que vocês podem ver nesses kimono de trançado simples É que a gola dele é bem mola Então o cara pode fazer mais pegada Então a coisa, tipo, na questão do jiu-jitsu, jiu-jitsu, tem a pegada Vai facilitar o adversário Porque ele não vai ter tanta dificuldade Quanto no kimono de trançado profissional Porque o profissional é mais grosso a lapela Então fica mais um dele pegar para estrangular Fazer alguma coisa, alguma pegada Então, pessoal, tudo é ocasional Ambos são bons nas suas áreas O trançado simples, ela é ótima No karatê, kung fu, esses golpes que não tem tanta pegada, né? Agora, jiu-jitsu, pessoal, tem que ser o trançado profissional Porque, em contraponto, ele tem reforço Tanto no joelho, como nas axilas Aqui no finalzinho da lapela do paletó Porque ele também, a gola dele é mais dura Então, assim, em um detalhe também O trançado é leve, loja Ele é mais leve que o profissional O profissional é mais pesado Então você vai se ter a diferença Se você é um cara que, tipo, uma menina Um cara que está com, tipo, sempre lutou com o kimono leve E for botar um trançado profissional Vai se ter a diferença Por quê? Vai ficar mais quente Porque é mais tecido, pessoal É um trançado, você pode ver como se fosse um tapete Ele é grosso Entendeu? Tipo, pô, vai rasgar, lógico, rasga Com o tempo de treino Mas vai durar bem mais Entendeu? Esse trançado profissional, ele é o recomendado Para o judô, o jiu-jitsu Que tem a pegada para derrubar Entendeu? Tem que ser um kimono Tem que ser um kimono Resistente Para aguentar essas pegadas Entendeu? Então, esse é o ponto que eu queria chegar a vocês Essa é a diferença mais simples Agora, em questão de, tipo Ah, tudo isso Mas eu quero ter um kimono simples ou um profissional Trançado profissional O que é que tu me diz? Eu digo, cara, assim Se você é uma pessoa que tem verba Compra um trançado profissional Por quê? Tipo, se puder, compra dois Três Tudo depende também da sua quantidade de treino Já é um ponto a você até comentar Porque, tipo Logicamente, quanto mais treino você tiver na semana Mais treino, mais kimonos você vai precisar Tipo, eu treino segunda a sexta Às vezes sábado E tem isso que eu treino duas vezes no dia Então, eu tenho basicamente uns quatro a cinco kimonos Que dá para intercalar Nesses treinos Porque, tipo Eu treino segunda, terça, quarta, quinta, sexta Já dá cinco Posso usar uma em cada dia, se eu quiser Então, eu repito um primeiro Primeiro E no último, eu escolho alguma aleatória Para usar Porque, assim lógico Você pode usar uma a cada dia Mas eu prefiro fazer as rodízios Porque eu uso um Segunda, terça Já boto para lavar Quarta, quinta, eu uso o outro Sábado Sexta Eu uso um dos outros dois E esses dois já vão estar lavados Para a outra semana Entendeu? Então, eu faço esse rodízio Mas se você é um cara que, tipo Ah, Tulis, eu só treino duas vezes na semana Três Cara, um kimono Estourando dois Se puder, está bom para você Agora, se você dizer Ah, Tulis, eu só treino uma vez na semana Um está ótimo Entendeu? Mas o que eu digo Se você precisa de muitos treinos Logicamente, o trançado simples Ele é mais barato Por não ter tanto Por ter mais Menos tecido, né? O profissional é mais caro Por ter mais pano Ser mais trabalhado Então, você vai ver, tipo Kimones de 300 400 400 500 500 reais Eles são trançados Na maioria das vezes Você vai ver, tipo Um dos 150 200 Com certeza Ele é trançado leve Só se for usado Entendeu? Porque, como eu falei O profissional Tem mais material Então, é mais dinheiro Gastado No que no nosso Então, logicamente Eles vão cobrar mais Entendeu? Isso até por faixa, pessoal Uma coisa que muitas pessoas Não se ligam Tem muita faixa Muito, tipo É muito molinha Se você dá um nó Você dá um nó cego Cara, eu gosto de uma faixa mais dura Mais grossa Porque Você dá um nó Tanto como resistência Ela é melhor, né? Tipo, você dá um nó Fica um nó certinho E uma molinha Às vezes você dá um nó Não puxa a van Do treino Pode ficar Dá um nó cego E aí, pô Pra desatar depois Imagina aí Então Voltando pra questão do kimono Pessoal Então, essa é a base Na sequência Eu vou mostrar um vídeo Eu vou pegar meus kimonos Eu tenho uns trançados leves E um trançado profissional Então eu vou te mostrar aí Na sequência Mas em resumo, pessoal Se você tem muito treino Tá com, sei lá Comprar, tipo Tenta comprar um Ou dois Dois Profissional Porque você vai gastar mais Mas você vai ter mais É... Porque o profissional Dura mais que o trançado, né? Por ter mais pano Mais reforço Então É um kimono que vai ter Uma vida útil mais longa Agora se você, tipo Só treina uma vez na semana Duas vezes na semana Comprar um Um trançado Um trançado leve Porque, tipo Você não vai estar Desgastando ele todo dia Por treinar só duas vezes Mas recapulando Se você Tipo, treina de segunda a sexta Tem que comprar no mínimo Dois Estourando três Kimonos Acho que dois Dois já tá razoável Dois trançados profissionais Porque Eles vão durar mais Para a sua quantidade Mais de treino Entendeu? Você não precisa comprar Ah, treina de segunda a sexta Vou comprar um Um Se você tem verba Pô Compre e gosta Pode comprar um Pode comprar um Para treinar cada dia Na semana Mas se você não tem Essa verba Tenta fazer esse jogo Tipo, compra um No mínimo Dois trançados profissionais Que são resistentes Aí você pode fazer Esse intercalo na semana Entendeu? Vai lavando Isso é complicado Mas tem que dar um jeito Né? Se você Treina pouco Assim, uma vez Duas vezes na semana Ah, o trançado leve Tá ótimo Um ou dois Se você puder também Mas um já Se você treinar Até duas vezes na semana Estourando três, pessoal Ter um kimono Já tá Razoável Mas se possível Ter dois É o recomendável Então, pessoal Como eu falei pra vocês Tipo, vê que o trançado leve Ó Como a gola dele É mais mole E o profissional É como é mais dura Entendeu? Então, se você assistir Desse detalhezinho Que eu queria só mostrar pra vocês Ó Tipo Vamos ver a calça Ó Tá vendo? Essa calça aqui tem reforço Tá vendo? Essa você consegue ver no vídeo aí Ó Essa calça tem um reforço Tá vendo? Putou no joelho É trançado leve Mas tem reforço Ó Essa aqui também Essa aqui foi mais fácil de ver Ó O reforço que tem no joelho Tá vendo? Aqui ó Essa parte do reforço Tem no joelho Aí ó A diferença também Que eu falei pra vocês Que aqui ó Tem um reforço também Em baixo Ó Tá vendo a câmera Um reforço aqui embaixo Pra não rasgar a gola A maleta também É bem mais dura Ó É que Se liga novo Vai dar até um zoom Ó Bem aqui ó É um tapete mesmo É trançado E vê que aqui nesse Não tem tanto É mais levinho Trançado Mais molinho E aqui um até mais leve que o outro Essa aqui é bem mais leve que esse Porque esse preto aqui Da pitbull É trançado leve E essa aqui é trançado profissional né Da Shark Da Shark Profissional Então Vê que É uma diferença Assim Lógico pessoal É mais pesado É bem trançado Entendeu? É que Até o tecido Eu tô comparando Tipo um e o outro É só dois e cheio De um ano Entendeu? E pô Esse aqui é mais levinho Esse aqui já é um trançado Vim mais grosso Até a pegada ficar ruim E fazer Entendeu? Então é basicamente isso Então Continua com o vídeo aí Entendeu? Mas é basicamente isso pessoal É como vocês viram aí no vídeo Eu mostrei Algumas coisas né Algumas diferenças Que tem entre o profissional Do trançado profissional Do trançado profissional Para o trançado leve Trançado simples Não é melhor dizendo Então é basicamente isso pessoal É O trançado simples Recapitulando O trançado simples Ele é mais leve Não tem tanto reforço Entendeu? Ela é mais pro judô Não é judô não Pro karatê Kung fu Esses golpes que não tem Tanta pegada Agora já pro judô Jiu jitsu Que existe mais aquela pegada Mais esforço do kimono Tem que ser o trançado profissional Porque Ele vai aguentar mais Porque os reforços É mais grosso Ter realmente um trançado Ter um tapete Parece um tapete do kimono mesmo Dos trançados que fica nele Ele é mais resistente E outra coisa também pessoal A calça A maioria das calças Quer dizer Algumas não vem com reforço Por que pessoal? Como eu mostrei aí no vídeo Se não gostei Eu vou explicar aqui Quando você As calças As calças Tipo 90% das calças Se não for Toda calça de kimono Tem que ser assim Ela tem um tecido Ela tem dois tecidos Se o primeiro rasga Ainda tem um por baixo Entendeu? Um reforço Porque você vai ficar Com aquele rasgado Você pode costurar Mas vai ter um por baixo Entendeu? Se a calça não tem isso Eu acho que alguns simples Não tem Tem só um tecido mesmo Mas é uma coisa Que tem que ter pessoal Toda calça Na maioria dos trançados profissionais Se eu não me engano Já estou lembrando Eles tem Esse reforço no joelho Por que pessoal? Quem sabe Jiu-jitsu 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 é tanto Mas mais jiu-jitsu Que tem muito Você fica muito de joelho no chão Então você vai forçando Tanto que A primeira coisa que rasga No kimono É a calça É o joelho Aquela parte que fica no chão Por que? Tem muita atleta Você está toda hora Rolando, rolando Encostando o joelho no chão O pessoal puxando também E acaba rasgando Então É um ponto que tem que ficar Atento Por que? Tem que comprar um trançado Profissional É uma vantagem por isso Na maioria das vezes Ele tem esse reforço Se você rasgar a primeira parte Tem outro reforço por baixo Certo? Espero ter gostado do vídeo Pessoal Eu trouxe aí algumas dicas Também expliquei Qual a diferença Do kimono simples Pro kimono trançado profissional Beleza? Espero ter gostado do vídeo Só parece uma coisa Se inscreve no canal Aí trouxe o conteúdo Tome pra vocês Espero que tenha agregado Muito aí pra vocês Essas informações Qualquer coisa Deixem nos comentários Que a gente vai debater também Alguma marca que você goste Se você prefere O trançado simples Ou o trançado profissional Tem muitas pessoas Que podem preferir O trançado simples Porque não esquenta tanto E o profissional Por esquenta mais Tem umas pessoas que gostam Passou a mais Perder peso Enfim Tem várias variantes Mas é isso aí pessoal Já lembrando Todas as minhas redes sociais Instagram Facebook Tá aqui na descrição Inclusive Se quiser mandar um direct Lá no Instagram Pra falar sobre algum assunto Algum vídeo meu Que você viu E teve alguma dúvida Manda lá que a gente conversa Beleza? E também todos os meus Postos ordenadores Que ajudam no canal Tá aqui na descrição Só ver esse aqui embaixo Beleza? E também Já lembrando Reforçando Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Muito importante Fortalece muito Fortalece muito Quando você deixa muito like Muita visualização Compartilha esse vídeo Com um amigo também Joga no grupo da academia Me ajuda muito Beleza? Tamo junto Até a próxima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.